Quando a gente fala em Feng Shui, nossa, isso deve ser difícil, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Então, no primeiro momento, como eu coloco aqui, é de uma forma muito simples, com cores, com plantas, com cristais, com pensamentos. Tudo a gente pode transformar as energias, porque nós fazemos parte delas, né? Então, falando só um pouquinho do que é o Feng Shui, o Feng Shui, alguns chamam de técnica, outros chamam de ciência, e eu chamo de sabedoria, porque o chinês é um povo muito sábio. Eles ensinam pra gente o tempo inteiro um monte de coisa, e eles colocam em prática. Porque é muito interessante, às vezes, a gente ouvir dizer ah, é fácil fazer uma coisa tal, o povo faz uma coisa tal, mas você vai lá e não é muito bem assim que funciona, né? O indígena, como a gente teve aqui o Toré no sábado, que é um povo de uma sabedoria incrível, eles, de fato, fazem aquilo que eles pregam. O povo chinês, exatamente assim. Eu tenho amigos que moram na China, então, por curiosidade mesmo, perguntei, mas vem cá, eles usam mesmo esse negócio? Como é que funciona aí? Não, Márcia, funciona mesmo. Eles fazem, de fato. Na maioria das casas, eles realmente usam essas questões nas empresas, nos trabalhos. Enfim, que bom, então, que a gente não está falando de uma coisa que é conjecturando. De fato, existe. De fato, acontece. Então, quando a gente fala de Feng Shui, a palavra que significa vento e água, tem esse objetivo. Eles nos ensinam uma forma de que a gente possa ter nas nossas casas, nos nossos trabalhos, uma forma da energia Shi, que é a energia positiva, a energia de vida, possa fluir de forma muito serena e tranquila, tirando os bloqueios da casa, tirando os bloqueios dos ambientes. Então, para utilizar o Feng Shui de uma forma mais técnica, a gente usa um símbolo de oito partes que simbolizam as oito áreas mais importantes da nossa vida, que é a saúde, o trabalho, os amigos, a criatividade, relacionamento, sucesso, prosperidade, família e espiritualidade. Na planta da casa. Como é esse trabalho? A pessoa passa a planta da casa, aí a gente aplica um baguá, que é esse instrumento de oito partes, que simboliza essas áreas da nossa vida. E para cada área da vida, a gente estuda, faz o estudo daquele espaço e oferece as curas, que a gente chama, curas aqui que a gente coloquei entre aspas, que na verdade são alguns artifícios que nós podemos fazer para mudar a energia daqueles ambientes e essas partes possam fluir da melhor forma. Sucesso, por exemplo, o sucesso, se for que é uma energia do fogo, que nós trabalhamos também com os alimentos, caiu num banheiro, que é a água. Então nós temos várias questões, como cristais, como cores, como plantas, que a gente pode usar nesse banheiro para que ele seja muito mais positivo na nossa área do sucesso. Então, assim, o Feng Shui aplicado é dessa forma. E aí, claro, cada um tem uma forma, cada casa, cada espaço vai ter o seu próprio Feng Shui, trabalho nesse trabalho de utilizar esse baguá, é muito personalizado, porque cada lugar é um próprio espaço e tem a sua energia. mas hoje aqui nós vamos trabalhar de uma forma muito simples duas bases do Feng Shui, que são organização e limpeza. E aí eu vou dar algumas dicas, que tem uma visita aqui, que é uma ótima energia, já harmonizando aqui para a gente, que é a borboleta, que é um símbolo de transformação. E a gente está falando de energia, de transformar a energia positiva. Então, eu trouxe aqui para vocês, vamos pensar nos ambientes, na nossa casa, principalmente, que às vezes a gente está tão ligado em outras coisas, que a gente não olha para dentro da nossa casa. O que vocês acham desses ambientes? imagina a gente chegar em um ambiente desse, que energia esquisita que deve estar em um ambiente desse, não é não, gente? Então, assim, não deve ter nenhum conforto para ninguém, e a gente sabe que acontece mesmo, às vezes na própria casa da gente, de chegar em um cômodo, às vezes estão não nesse extremo aqui, mas nesse aqui, às vezes acontece, aquela loucinha na pia, claro que não é para pirar também, a pia tem que estar 100% do tempo limpo, não é assim também, não precisa pirar, mas assim também o tempo todo não é legal. um quarto desse jeito, quem consegue dormir um sono tranquilo num quarto desse? Ninguém, né? Não tem como dormir um quarto tranquilo nesse. E quem é que consegue receber alguém nesse lugar? Porque a sala normalmente é o lugar onde a regente recebe as pessoas, né? Quem é que vai se sentir bem-vindo num lugar desse aqui? Não dá, né? E essa frase é bem importante. A nossa casa é o espelho que reflete como está a nossa vida e como lidamos com o outro e com o mundo. Porque a gente passa ali no meio que a gente está aquilo que tem dentro da gente. E sim a gente, às vezes, perceber que está o caos. Está tão automático, tão acelerado, tão vamos lá, vamos lá, trabalhar, não sei o que, filho, corre, escolhe, não sei o que. Estamos na roda viva, né? Que não percebe que por dentro está desse jeitinho aqui. Que a gente coloca para fora dessa forma, sem perceber. Mas a gente pode deixar assim, né? Assim, muito mais agradável, muito melhor, muito mais tranquilo. Como é bom receber alguém aqui, ó. Quem é que não vai querer chegar numa casinha assim? Convidar uns amigos para chegar nesse lugar. Muito mais gostoso, né? Essa cozinha, então, gente, fala, cozinha dos sonhos. Porque a gente queria que toda cozinha estivesse assim o tempo todo. E cozinha é muito desafiador. Porque a cozinha é, na verdade, o coração da casa. Porque a gente tem o fogão, que é o lugar de mais prosperidade prosperidade que a gente tem no ambiente da casa. Vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas é muito desafiador a gente manter uma cozinha limpinha, arrumada assim, o tempo todo. Né? Porque é um lugar que parece que não acaba nunca. A limpeza desse lugar. Né? E aí, quais são as possibilidades de transformar aqueles lugares? E aí, assim, organizar, né? Fazer a nossa casa mais leve. Ah, organizar é super fácil. Mais ou menos. Porque quando a gente fala de organizar, a gente fala de desapegar. E desapegar não é uma coisa simples. Eu acho que para poucas pessoas ainda, por mais que a gente ouça, inclusive do Pai Damião, muito dessa questão do desapego, não é uma coisa simples a gente desapegar. Cada vez que a gente pensa que vai chegar e vai ter que mexer naquele armário que tem aquelas fotos, que tem aquelas coisas que eu não quero mexer para fazer o desapego, fazer a energia circular. Ah, não vou hoje, não. Hoje, deixa para amanhã, semana que vem, quem sabe em algum momento. Então, o desapego é muito sério e muito importante. Né? E quando a gente fala de energia, a energia emocional é uma das mais difíceis de transformar. Porque mexe com coisas muito profundas. Mexe com questões muito profundas. Então, é importante sim ver as roupas, os sapatos, sentimentos, como eu estava falando, sentimentos. Quais são os sentimentos que você precisa desapegar? Quais são as coisas que você precisa deixar passar para abrir espaço para outras? Lei da Física. Uma coisa não ocupa o mesmo espaço que outra. Se a gente não abrir espaço, seja lá para o que for físico, emocional, não vai entrar outra coisa no lugar. Não tem como. E esse momento de desapego, para que ele não seja tão dolorido, é um momento que a gente vai doar. Doar coisas. Doar para quem precisa, doar para quem nunca teve. Doar é um ato de amor incondicional. É um ato de que, assim, eu vou doar esse, me lembro do cristal. Me lembro muito do cristal, o que o pai Damião falou. Quem tem um cristal? E aí, a Maria tinha um cristal e ele perguntou, ele disse, eu vou doar aquele cristal. E ela ficou com aquilo dolorido. Foi um momento de desapego, né, Maria? Foi um momento de desapego tão lindo porque é isso. Aquele cristal ia para uma outra pessoa que nunca, talvez, pudesse ter a oportunidade de ter aquele cristal e que diferença energética, inclusive, ia fazer na vida daquela pessoa que recebeu aquele cristal. Porque ele ia cheio dos sentimentos bons e positivos que ela estava levando. Não era simplesmente uma pedra. Era um cristal cheio de amor e cheio de coisas positivas e boas que aconteceram na vida dela e que ela estava entregando para uma outra pessoa, dando uma possibilidade para que essa pessoa pudesse receber esse amor, essa energia. E isso é com qualquer coisa. Com aquela roupa que você mais gosta. Nossa, eu vivi o melhor momento da minha vida com essa roupa. Então, não cabe mais em você, amor. Não vai caber mais. Então, assim, foi um momento maravilhoso para você? Foi. Então, deixa de despertar esse momento maravilhoso para uma outra pessoa com essa roupa que você tanto adora. você está num outro momento de vida sendo feliz com outras coisas e outras pessoas e outras possibilidades. Bota essa energia bacana desse momento espetacular para outra pessoa. Mas é fácil? Não é não, gente. Que nada. Nesse caso, tem muitas coisas também que é bem importante a gente falar. É sobre o presente. Presentes e objetos relacionados ao passado podem te impedir de seguir em frente e abrir espaço para o novo. Guarde apenas o que te traz boas lembranças. Então, tem alguns presentes que eu ganhei da minha avó um pano de prato. Não vou desapegar, tá, gente? Aí eu vou dizer para vocês que eu tenho pano de prato da época da minha avó que a minha avó me deu para quando um dia eu fosse casar. mas eu uso. Não tem nada mais intocado. A coisa do ar eu vou guardar para quando um dia, não. Eu uso tudo, tudo. Não tem nada guardado. Nada. Nada guardado. Da época da minha avó eu tenho o maior cuidado. Ninguém pode mexer muito, não. Mas eu uso tudo. Então, assim, mas é uma boa lembrança? É. Mas tem coisas, por exemplo, ah, esse aqui eu lembro do meu avô. Mas que é uma tristeza. Por que você vai guardar isso dessa forma? se não é uma lembrança positiva? Então, é... Esse momento do desapego eu diria que no Feng Shui é o mais delicado. É porque mexe demais. E não adianta assim, ó. Aí eu vou desapegar, vou doar aqui, vou tirar da minha casa. Mas na casa da minha avó tem um quartinho? Eu vou levar lá para a casa da minha avó para aquele quartinho. Não adianta não, gente. Você vai tirar a energia da sua casa e levar para a casa da sua avó porque tem um quartinho? Não desapegou. Ainda por cima está dando para uma outra pessoa um apego que nem pertence a ela. Mas trabalhar com isso é bem complexo. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ter uma nova vida. Viva o presente para acumular coisas que talvez um dia, quem sabe, poderão ser usadas. aqui falamos de roupas, acessórios, livros e também de sentimento. Está vendo? Como ansiedade, nostalgia. Para receber o novo, atingir seus objetivos, precisamos abrir espaço físico e energético. Organize, reinvente, reutilize, descarte, criando um ciclo de abundância. E é importantíssimo porque a gente fala sempre do ecologicamente correto. Separe o lixo de forma adequada e ecologicamente correta. Tudo está conectado. Fazemos parte do planeta e cuidar dele reflete diretamente na nossa vida. Esse livro é maravilhoso. A Marie diz que organizar é uma forma de autodiálogo. E é. Porque quando você está organizando ali qualquer coisa que seja um armário, um armário de cozinha, tudo que você está arrumando, você está mexendo ali, você está conversando com você. Tá, eu vou fazer o que com isso? Ah, isso eu quero. Ah, não. Isso aqui eu posso dar para fulano. Isso aqui eu não sei para que eu vou dar, não. Mas eu vou separar para dar. Então, você está ali conversando com você o tempo inteiro. E a gente muitas vezes nem conversa com a gente. A gente conversa com tantas pessoas e nem conversa com a gente. Esse momento é maravilhoso. Ele é doído muitas vezes, mas é maravilhoso quando a gente consegue entender a importância de abrir esse leque de coisas novas que vai entrar na vida da gente quando a gente tirar o que não dá mais. a decisão dos objetos que você quer manter é, na realidade, uma definição sobre que tipo de vida você deseja viver. O apego ao passado e o medo do futuro governam não só o modo como você escolheu seus pertences, mas também como você se relaciona com as pessoas e o trabalho. se eu escolho não desapegar de nada não mudar o meu posicionamento em relação a tudo aquilo que está à minha volta eu quero continuar vivendo no passado como é o meu futuro se eu não me desapego? Quais são os meus passos para frente? Se eu estou agarradinha lá em tudo o que me leva àquele passado eu não saio dele, né? Então a gente precisa de verdade fazer esses movimentos movimentar e para movimentar além das organizações nós temos também a preparação dos ambientes ah, mas eu limpo minha casa todo dia todo dia bem limpinha lavo a louça né? deixo meu banheiro impecável mas além dessa limpeza física que a gente faz aí sempre que possível né? É importante ter algumas coisas que a gente às vezes deixa de observar vazamento afeta diretamente a prosperidade panes elétricas podem ser responsáveis por conflitos familiares olha que doideira quando começam as coisas a quebrarem na nossa casa deu pane na luz daqui a pouco queimou o ar-condicionado aí a geladeira deu não sei o que e aí aí faz uma confusão cada hora tem um negócio queimando na casa deu uma pane elétrica apagou uma metade da casa tem alguma coisa que não está direito né? e aí a gente se observar e observar o movimento da casa a família está brigando tem alguma coisa que não está legal e a gente e é no ritmo ninguém se tocou queimou a luz troca a luz ninguém está se tocando o que está acontecendo está tudo bem todo mundo em paz tem alguma coisa queimando claro que não se tiver tudo normal em casa se não tiver nada queimando nenhuma coisa acontecendo nenhum vazamento está acontecendo está tudo em paz na casa se começar vazamento pane elétrica pode ter certeza que energeticamente a família não está em paz ou foi alguma coisa de trabalho ou foi alguma coisa mesmo dentro de casa que não conseguiu haver uma comunicação bacana e fluida e isso é de propósito? não gente é imperceptível na maioria das vezes é imperceptível ninguém se dá conta que isso está ah não pane elétrico deixa eu ver deixa eu ver se tem alguém brigando peraí ninguém faz isso né? mas na verdade quando a gente começa começa a ter esse conhecimento e começa a observar peraí queimou liquidificador geladeira não sei o que opa humm olha só mas ontem quebrou o pau aqui em casa vamos ajeitar né? vamos entender porque que está acontecendo isso porque da mesma forma que nosso corpo fala que aí assim é um resfriado né? é uma dor de garganta é uma dor no estômago a casa também sinaliza e a casa sinaliza de uma forma que se a gente estiver atento não deixa chegar na gente né? peraí tem alguma coisa que está desequilibrada deixa eu arrumar logo isso aqui pra não dar um né? um negócio pra mim não sobrar pra mim aqui vamos arrumar né? então coisas de ordem estrutural né? então acabam atingindo diretamente na energia dificultando o desenvolvimento dos aspectos financeiro amoroso profissional a nossa casa costuma nos dar sinais sutis ou não mostrando os pontos que precisam ser harmonizados observe com atenção a saúde do seu lar resolva os problemas mais técnicos assim o ambiente estará pronto para uma nova conexão então sempre que tiver um vazamento banheiro é danado pra dar vazamento e o banheiro é um lugar que a gente vai falar um pouquinho mais na frente que é assim é o vilão da casa da mesma forma que a cozinha é o lugar de mais prosperidade o banheiro é tratado como um vilão não gosto de tratá-lo como um vilão não mas ele é visto como vilão porque é o lugar onde a gente elimina tudo que a gente não quer né? e é o lugar que normalmente mais dá vazamento esgoto com qualquer tipo de vazamento é ruim tem que estar atento né? e os animais que é incrível todo mundo que tem animal percebe isso né? eles ajudam muito porque muitas vezes eles insistem em fazer necessidade fora do lugar ou se manifestar em relação ao ambiente fique atento aos instintos os instintos não falham tem as vezes eu tenho cachorro né? eles cismam com um lugar que a gente já falou aqui não pode aqui não pode mas o que te acha que ele quer nesse lugar? gato fatal se o gato se marca o lugar pode ir atrás faz um benzimento faz um negócio naquele lugar porque tem alguma coisa que não está bacana eles sinalizam demais demais né? e aí ajuda a gente né? se a gente está atento ajuda ajuda muito o que eles sinalizam e agora umas dicas que são fáceis bem fáceis mas né? há controvérsias dicas de objetos que não se deve ter em casa imagens ou gravuras negativas nas paredes ah Márcia mas eu tenho um quadro que é assim na minha sala de jantar ele é lindo ele é um mar ah beleza é um mar tranquilo sereno não é um mar revolto assim tem um barco que está assim meio naufragando né? a deriva não dá gente entendeu? sala de jantar ela simboliza muita parte da família da gente que é onde normalmente as pessoas se reúnem né? pra fazer as refeições mas aí você tem um quadro do mar revolto não dá e ele está ali há séculos porque ninguém nem olha pra ele essa que é a verdade muitas vezes o quadro está lá ninguém nem lembra da existência dele mas ele está lá a energia dele está lá aquele olho do furacão né? e a família toda vez que reúne pra jantar sei lá o que um almoço de domingo quebra pau quebra pau geral ah esse quadro fala sério que é esse quadro aí que está dando esse revoltes todo no meu almoço teoricamente ele está sinalizando que não está legal se está refletindo na sua família né? então é todo um conjunto energético em relação a isso mas a gente não observa as coisas que a gente tem em casa não observa o quadro está lá há séculos ou então no quarto tem um quadro do menino com a lágrima no quarto aí eu não durmo bem eu tenho uma insônia horrível eu tenho uns sonhos estranhos com esse quadro ou então não nesse quarto aqui ninguém quer vir nesse quarto não sei o que que tem nesse quarto que ninguém dorme tranquilo aqui isso já aconteceu de eu entrar na casa de uma pessoa pra fazer um trabalho de sheng shui aí eu fui anotando nas coisas aí a fala dela foi exatamente essa eu não sei por que que ninguém gosta de dormir nesse quarto um quarto escuro um monte de coisa tipo assim o que eu não quero mais eu botei nesse quarto aqui era o quarto de hóspede né? esse quadro desse menino chorando ela falava eu não entendo eu não entendo porque as pessoas chegam aqui esse quarto é tão confortável de fato uma cama maravilhosa mas o contexto geral em volta disso era péssimo quem ia ter um som tranquilo ninguém não dava pra ter um som tranquilo ali mas não tem esse olhar o olhar era para o conforto de quem ia dormir mas energeticamente estava cercado de coisas poluindo esse ambiente e trazendo memórias as coisas têm memórias os objetos têm memórias as paredes têm memórias tudo tem memória tudo é energia e assim desse quadro do menino foi bem complicado porque a mãe da pessoa não queria desapegar do quadro acabou levando para um sítio que era fora da cidade coitado desse lugar que ganhou esse quadro mas pelo menos na casa delas deu uma harmonizada as pessoas conseguiram dormir no quarto foi lindo mas a mãe não conseguiu de jeito nenhum doar o quadro enfim não conseguiu então às vezes são detalhes que a gente se perde porque nem olha o do quadro revolto lá foi na hora que as pessoas é mesmo né tem esse quadro como assim era um quadro enorme gente o tamanho dessa janela é mesmo tem esse quadro nem me lembrava desse quadro como assim vocês não se lembrava desse quadro desse tamanho claro que era uma sala enorme também mas ele fazia parte do contexto geral da sala e aí é só a prova de que a gente não olha não olha mesmo né objetos embaixo da cama olha eu já achei várias coisas embaixo da cama panela inclusive né quando não tinha a cama box foi maravilhosa porque tirou um pouco daquela coisa tudo entulha embaixo da cama que agora entulha dentro do box né mas como normalmente não é um espaço enorme né ainda eu vejo panelas e tal mas antigamente gente era um horror tinha tudo embaixo da cama sapato era óbvio né sapato era óbvio sapato as panelas as panelas coisas embrulhadas que não usava mais botar embaixo da cama não dá botar nada embaixo da cama porque hoje mesmo com a box que tem uma brechinha embaixo né as vezes as pessoas conseguem colocar alguma coisa embaixo da brechinha mas é onde a energia circula precisa circular a energia na casa toda inclusive embaixo da cama e a cama é um lugar que você dorme você deita pra dormir de uma forma tranquila não como tranquila você tem tudo embaixo da sua cama né então pra limpar inclusive é mais complicado se você tem sapato bolsas tudo embaixo da cama você não limpa com frequência se você não limpa com frequência a energia não circula com frequência então uma energia estagnada você tem uma energia positiva numa energia estagnada você não deixa ela fluir não deixa ela passar né então são esses bloqueios que ficam imperceptíveis e eles acontecem ainda relógio parado ah mas eu gosto tanto desse relógio esse relógio foi da minha avó da fazenda da minha avó ele é um cuco e não sei o que mas ele está parado naquele tempo da sua avó se ele é um objeto de decoração ok agora se ele tem a função de relógio ele não pode estar parado eu não posso ter um relógio de pulso parado né e a gente sempre tem em casa aquele relógio que eu ganhei no meu trabalho de funcionário do ano tá lá ele paradinho sem funcionar ajeita conserta senão você para naquele momento que o relógio parou então assim a energia fica travada lá no relógio paradinho bora botar esses relógios aí para funcionar plantas plantas são muito positivas na casa são muito as plantas tem um filtro energético elas são filtros energéticos então é as ameoculcas são plantas maravilhosas que são super filtros espada de São Jorge pata de elefante samambaias palmeiras plantas são sempre muito bem vindas elas sendo colocadas no lugar correto elas são maravilhosas para fazer essa harmonização agora entre ter as plantas e ter as plantas mortas não tenham plantas porque a energia da planta morta morta é sem vida gente eu tenho uma condição sem vida dentro do meu ambiente não pode ser positivo então eu sempre oriento colocar plantas sempre 100% dos projetos que eu faço eu sempre oriento a usar plantas porque é simples inclusive por exemplo as ameoculcas que é uma planta 100% positiva ela nem precisa de tanto cuidado de vez em quando você dá uma olhadinha nela está tudo certo é difícil dela morrer então é uma planta que eu não tenho medo de orientar porque eu sei que não vai dar zebra agora plantas mais delicadas que precisam ter um cuidado maior não tenham se não vai ter aquele cuidado de conversar com a plantinha de fazer ela viver igual minha mãe fala em casa ela acorda conversa com todas as plantas as plantas da minha casa não morrem quando elas morrem é porque realmente foi o último suspiro porque tem todo esse bate-papo para elas ficarem vivas e funciona até aquela plantinha acho que é Calanchuí que fala tem os nomes científicos que eu não me lembro que toda festinha tem todo restaurante tem que sempre dá uma única vez na minha casa não na minha casa ela dá várias vezes por conta dos bate-papos que tem lá em casa com as plantas e super funciona então não tenham vasos com plantas mortas morreu uma planta vai lá e troca troca bota uma outra tira o vaso tira a planta não deixa aquela configuração daquela energia sem vida é muito ruim para os ambientes objetos e louças quebradas as louças elas simbolizam para os chineses a família então muitas vezes ganha-se de casamento aqueles jogos de jantar maravilhosos aquelas coisas de porcelana lindíssimas e aí vai passando o tempo né gente vai quebrando vai carraxando vai dando um cortezinho quebrou deu um cortezinho quebrou ah foi uma asinha só quebrou tá quebrado então o que tá quebrado né gera o sentimento de falta falta um pedaço daquela louça falta um pedaço daquela xícara ou se coloca pra restaurar se for uma peça de absoluta estima coloca pra consertar tem um monte de gente aqui que faz cerâmica que a gente consegue fazer esse movimento de consertar se não joga fora e tá tudo bem jogar fora porque foi da minha avó ela não vai ficar chateada por conta disso mas aquela coisa tá bloqueando o que tá acontecendo na sua vida tá trazendo pra sua família às vezes questões mesmo de intriga de discussão ah por causa de um rachadinho é é sentimento de falta quando tá rachado tá faltando um pedaço tá ali o rachado tá a marca de que não tá inteiro e o que não tá inteiro tá faltando e se tá faltando tem um sentimento de falta né então falta amor falta carinho falta atenção falta e dentro da nossa família é espelhos quebrados nem pensar esse item é absolutamente não impossível quebrou joga fora não mas eu gostava tanto desse espelho então leva na vidraçaria manda cortar se tiver jeito senão é lixo não dá pra deixar vidros quebrados em casa espelhos vidros nenhum pano em cima do fogão isso foi um desafio na minha casa porque toda assim minha mãe é nordestina sergipano então a vida inteira eu aprendi a botar o paninho em cima do fogão gente ainda tinha o plantinho abaixava a tampa botava o paninho na minha casa tem um milhão de paninhos de fogão e botava a plantinha em cima a vida inteira até eu conhecer o Feng Shui eu fazia isso mas quando a gente faz isso a gente vai falar aqui na frente quando a gente vai falando da cozinha o fogão é o nosso nossa energia do fogo da casa é a energia de prosperidade quando a gente bota o paninho a gente está abafando esse fogo abafando essa prosperidade energeticamente eu estou abafando um lugar que eu não posso abafar uma energia que eu tenho que deixar transbordar eu não posso botar um paninho no fogão e eu vou dizer para vocês que dá certo porque minha mãe hoje não bota paninho e ela ama um paninho em cima do fogão né mãe não tem paninho em cima do fogão lá em casa fontes quebradas ou paradas essas fontes assim fonte é um movimento de energia muito bacana né porque a energia da água energia da prosperidade então as pessoas muitas pessoas né quando a empresa por exemplo é legal que tem uma fonte na frente da empresa né para fazer o movimento da prosperidade da abundância né mas essa fonte tem que estar sempre muito cuidada ela não pode ter limo ela não pode quebrar quebrou tem que mandar consertar imediatamente porque água parada água é sentimento né é a nossa parte mais sensível então se você deixa na porta da sua empresa ou na sua casa seja onde for uma fonte parada ela está deixando de gerar energia da positividade está deixando de gerar energia da prosperidade e está criando coisas negativas está criando limo está criando estagnação então nada que tenha água fonte não pode ser são maravilhosas né reforço energia da água e da abundância é maravilhoso mas não pode em hipótese alguma ficar parada né plantas é aqui aqui no nordeste a gente tem muito cacto mas assim acho que assim no país inteiro porque onde eu estive e eu morei em alguns lugares todo mundo tem cacto em casa no banheiro na cozinha uma coleção de cacto porque é pequenininho porque é bonitinho todo mundo quer um cactinho né Marília problema nenhum de ter o cacto gente só tem que ter cuidado aonde vai colocar esse cacto porque o cacto é uma planta que ela absorve muita água a água como eu disse sentimento né além disso é uma planta espinhosa então se você colocar um cacto por exemplo dentro do seu quarto não é bacana é uma energia que pode te deixar meio mexida né então sempre que for um cacto se for possível né colocar numa varanda né colocar num lugar num espaço aberto né então assim tudo bem ter cacto em casa tudo bem ah mas eu ganhei uma coleção que está no meio da minha sala tudo bem então você pode ter manter essa coleção de cacto já que você está abegada ao cacto assim e aí vamos curar com cristais vamos ver outras formas já que você não quer desapegar do cacto o ideal é não ter ele dentro de casa dentro de lugares fechados né de preferência varandas outros lugares abertos mas se for tão importante a gente tem como colocar algumas coisas que fazem o equilíbrio para não jogar o cacto fora não é para jogar o cacto fora é só como dar ele de lugar se der jiboia arquiteto adora botar uma jiboinha em casa jiboia é uma plantinha jiboia samambaia plantas que caem né então assim é por que não a jiboia né porque a jiboia ela tem esse simbolismo mesmo de crescer né enrolando né enforcando o que a jiboia animal faz ela a forma que ela tem de vida para ela pegar a presa ela vai enrolando e enforcando né é instinto e está tudo bem mas a gente coloca o movimento dessa energia dentro da nossa casa não é positivo né então assim pode causar desconforto pode causar movimentos de intriga podem causar algumas sensações que você nem vai se dar conta que é por conta da jiboia então eu nunca oriento colocar jiboia dentro de casa pode ter jiboia na varanda mesma coisa do cacto na varanda né no jardim porque ela é bem bonita né então assim mas dentro de casa eu não aconselho por conta desse movimento então assim não é porque não gosta da jiboia não porque ela tem esse movimento do contexto do animal que faz essa questão de enforcar mesmo né e as plantas pendentes quais são as plantas pendentes samambaia o arquiteto adora colocar uma samambaia dentro de casa e lugares em cima que caem fica lindo mas se são pessoas que tem uma tendência mais depressiva toda planta que tem a questão do cair do crescer para baixo para baixo leva a esse sentimento de depressão então na minha casa tem uma samambaia na sala então vai todo mundo ficar deprimido na minha casa não não é assim que acontece né mas se tem pessoas que tem essa tendência que já tem uma forma mais né de se colocar pra dentro pra dentro e você tem coisas objetos plantas enfim que vão configurando esse ambiente você pode sim ter uma influência porque tudo é energia e tudo influencia na gente sim bora falar um pouquinho de limpeza a gente organiza né desapega faz as doações ah uma coisa que eu esqueci de falar quando estava falando do desapega normalmente tem uma coisa que tinha muito na minha casa também eu sempre me uso como exemplo porque eu tive que fazer muitas coisas pra poder ver a coisa acontecer no Feng Shui na minha casa então lembrancinha de festa quem na vida não tem um monte de lembrancinha de festa em casa ah é do meu sobrinho esse aqui é do sei de quem esse aqui foi de 20 anos atrás do aniversário de um aninho do meu sobrinho que tem 30 ah porque ah é tão bonitinho gente tem 30 anos você tem aquele negócio lá da festinha de um aninho de seu sobrinho e você nem olha no dia a dia pra aquele negócio a verdade é essa ninguém lembra que o negócio tá lá mas na hora de desapegar Deus me livre mas eu lembro sim ele era pequenininho não gente se é tão importante pra você doe pra uma pessoa que você gosta porque você sabe que aquele bibelô aquele brinde sei lá o que for vai fazer a diferença na casa daquela pessoa já que é tão importante pra você é olhar é olhar de verdade é eu me mudei pra Aracaju em 2019 mas antes eu morava no Mato Grosso quando minha mãe foi morar comigo no Mato Grosso em 2017 a gente teve que limpar todo o apartamento e tudo mais ela tinha guardado o trabalhinho da minha primeira série gente eu não tenho mais 20 nem 30 nem 40 e ela tinha o meu trabalhinho guardadinho era maravilhoso era um simbolismo pra ela era mas ela me tem hoje do lado dela feliz aquela parte lá do da criança já foi foi um dia foi maravilhoso né foi bacana aquela energia de quando aconteceu mas vamos pro hoje vamos pro agora e que legal que a gente pode viver o agora né que bom que a gente pode viver o agora então esse desapego eu me lembrei de voltar nesses assuntos porque assim eu sei que é difícil imagina como foi pra ela jogar fora meu trabalhinho que ela guardou uma vida inteira olha como isso mexe com o emocional das pessoas olha como é delicado a gente fazer o desapego é muito delicado sim o bibelozinho do aninho de idade do sobrinho que você nem lembra mas na hora de desapegar do raio do brinquedinho lá da lembrancinha é difícil é emoção lidar com emoção não é simples mas que a gente possa ter emoção do hoje do agora do que que eu posso agora que bom que eu posso agora o que que eu posso fazer de diferente pra minha vida agora vamos limpar essas coisas todas gente botar pra frente e depois que desapega precisa limpar né precisa limpar energeticamente fisicamente já passei lá todo o meu fiz lá todo o meu trabalho de água sanitária e todas detergentes sei lá o que tudo físico então vamos pra energética né então eu gosto e eu sempre uso essa doanil a gente tem muitas outras né mas essa doanil é porque ela é fácil em qualquer lugar né aqui a gente tem a possibilidade das ervas né que é maravilhoso hoje eu uso muito mais a erva eu indico muito mais erva mas porque a gente tá numa região que é mais fácil encontrar as ervas mas tem outras regiões que não né então fora do Brasil não é fácil encontrar ervas e o anil a gente consegue encontrar em qualquer lugar fora do Brasil inclusive então é bem simples né acabou de fazer lá organização arrumou vamos limpar vai limpar com que boa sei lá o que bora lá um pano limpo uma pedra de anil um litro de água primeiro faz toda essa parte aí limpou maravilha depois disso vem com outro pano limpo com alfazema porque o anil ele tem um poder de limpeza muito profundo então ele limpa tudo o bom e o ruim ele sai limpando tudo na casa da gente né e aí depois tem que dar uma equilibrada essa equilibrada é sempre com alfazema que a gente está muito acostumada a usar alfazema né pra tudo então tem que ter esse equilíbrio e essa coisa da limpeza energética acontece muito de assim eu não consigo alugar esse apartamento gente não sei que tem esse apartamento que eu não consigo alugar de jeito nenhum aí você vai lá no apartamento tá um vazamento sem iluminação tudo sujo não vai alugar não vai vender não vai então precisa também fazer esse movimento onde não tem energia circulante já não tem gente e ainda por cima não está sendo cuidado não vai acontecer nada energia parada estagnou se estagnou não avança não tem futuro pra esse lugar vai ficar lá parado mofando então é quando a gente fala também de mudar pra uma casa nova eu já morei de aluguel muitas vezes então sempre que a gente vai procurar uma casa nova é é muito importante a gente entrar pra sentir a energia do lugar e eu pergunto mesmo tá tá vazia há quanto tempo é quem morava aqui antes ah tá é eu saio fazendo várias perguntas porque a gente precisa saber aonde a gente está entrando porque além de fazer toda a limpeza física a gente vai fazer a limpeza energética e a gente tem várias ferramentas pra fazer essa limpeza energética é preciso a gente ter a consciência de onde a gente está entrando até pra que pra gente possa agir e buscar as ferramentas a gente precisa entender que lugar é esse e eu vejo muitas pessoas ah aluguei uma casa tudo mudando amanhã como assim amanhã você alugou hoje você não vai limpar aí começa a louca a louca da limpeza a louca da energia mas é é porque assim se você não preparar o ambiente você está levando toda a sua energia você vai viver nesse lugar e aí você não vai se preocupar com o que aconteceu naquele lugar não vai se preocupar em limpar essas paredes enfim tudo que tem memória precisa limpar muito e a gente tem várias ferramentas além da limpeza física a gente tem essa questão do 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 anil a gente tem arueira a gente tem bate-folha a gente tem equipe caça-fantasma a gente tem mesa conexão estelar a gente tem ferramenta que não falta para fazer limpeza então por favor quem for comprar um imóvel quem for alugar uma casa não entrem sem fazer esse monte de limpeza entrem vocês porque assim eu já fui alugar casas que eu entrei na casa ela é maravilhosa mas uma energia ruim estranha eu falei vixi não quero essa casa e a gente as vezes o desconforto é um aviso as vezes assim é uma casa que foi construída em cima do cemitério não sei quando eu vou comprar um imóvel eu não sei o que era antes se eu não perguntar então assim por mais que você faça muita limpeza energética se você comprou uma casa que foi construída em cima de um cemitério é muito mais complicado se eu conseguir tirar a energia densa desse lugar então é importante muito importante a gente sempre que for alugar um lugar for comprar um imóvel verificar todos esses detalhes porque depois é possível é possível mas vai dar uma trabalheira danada aqui eu já expliquei que era a questão do aninho agora a gente vai falar um pouquinho de cada cômodo qual a importância dele na casa então vamos falar um pouquinho de como a gente vê esses lugares a entrada da casa então a entrada é a primeira impressão e o cartão de visita desse lugar ela deve ser convidativa para quem chega jamais acumular objetos na entrada e a gente vê muito a casa em obra construir uma casa linda aí fica lá o entulho meses o entulho é péssimo toda energia ruim que puder tem naquele entulho que está na frente da sua casa então sem entulhos por favor sem entulhos deixa a numeração visível e a campanha acessíveis as boas energias só acessam locais com vibrações positivas e são como convidados especiais então assim eu trouxe algumas entradas por exemplo essa entrada aqui tem uma imponência porque esse tipo de vegetação traz essa segurança essa firmeza desse lugar então eu costumo indicar sempre para entradas de empresas por exemplo esse tipo de planta essas plantas mais imponentes a pata de elefante que está aqui a pata de elefante tem isso quando a gente pensa no elefante a gente pensa na segurança que tem esse elefante na força que tem esse elefante então essa planta tem esse simbolismo então ela é boa para a nossa casa sim e é muito boa para empresas também que a gente tenha esse tipo de planta né flores sempre acolhe quem chega né sempre um espaço limpo arrumado um caminho sem plantas aqui no meio do caminho esse buchinho é uma traz uma energia muito positiva sempre nas entradas das casas e iluminação gente iluminação faz muita diferença nas casas da gente nas empresas enfim a iluminação é um ponto muito importante lugar sem luz é um lugar com energia estagnada então a gente tem que estar muito atento na nossa casa quais são os espaços que estão sem iluminação então é ah eu posso ter uma espada de São Jorge na minha entrada pode mas não precisa ser um caminho de espada de São Jorge né lembrando que a espada de São Jorge é uma planta de proteção ela como outras né que a gente pode colocar deve ter sim mas tem uns lugares adequados porque se você faz uma frente da sua casa aqui por exemplo em vez de ter esses buchinhos aqui tem um monte de espada de São Jorge quem está chegando na sua casa está numa energia de guerra né porque você tem espadas na frente da sua casa né então assim tem aquela sensação de proteção mas para quem está chegando está sendo recebido de espada na mão então tem que ter muito cuidado né pode sim ter um vaso num lugar específico ali na frente tal tudo bem mas não que seja muito não que seja mais importante o que você está passando lá pela pela espada de São Jorge ou comigo em mim em pódio enfim esse tipo de planta do que a energia do positivo que gostou de estar chegando nesse lugar é isso que a gente tem que ter na mente né que gostoso que você está recebendo as pessoas e gostoso que as pessoas estão gostando a cozinha né como eu falei é o lugar mais importante porque tem o fogão e o fogão tem essa energia do fogo a energia da prosperidade né a gente diz que a cozinha tem o fogão que é o cofre da casa que é responsável pela prosperidade então é muito importante que o fogão esteja em pleno funcionamento eu tenho um fogão de seis bocas mas funciona duas não está bom então se você não precisa de um fogão de seis bocas tenha de quatro mas se você tem um fogão de seis você tem que estar funcionando as seis né ah não mas está funcionando duas está tudo bem não, não está né então assim ou então não está funcionando o forno né não está bom o fogão precisa estar em absoluta frequência de tudo funcionando energia do fogo energia do dinheiro quando você pensa no fogão quebrado tem duas bocas só funcionando quando deveriam ser quatro ou seis meu dinheiro não vai chegar como deveria vai chegar né o que deveria ser cem por cento vai chegar vinte né então assim é conectar nessa questão mesmo do financeiro mesmo do valor né da prosperidade nesse sentido né e quando a gente fala também de fogão a gente diz assim ó se a piste do lado do fogão tem conflito entre a energia da água e do fogo coloca um objeto de madeira entre eles para equilibrar os alimentos normalmente no Brasil a gente tem muito essa coisa do do lateral assim normalmente é lavanderia apartamento tem muito isso lavanderia o fogão a pia e a geladeira né eu sou do Rio de Janeiro então no Rio a gente tem os apartamentos muito assim né que é um do ladinho do outro então entre o fogão e a pia coloca uma colher de pau ou eu sempre falo colher de pau porque é mais fácil né todo mundo tem a colher de pau e é fácil achar a colher de pau pendura lá a colher de pau aqui tá o fogão aqui tá a pia pendura a colher de pau aqui ou então tem um cachepô com uma planta bonita que eu posso colocar um alecrim aqui pode então coloca aqui mais perto da pia e coloca lá fazendo esse equilíbrio entre a energia do fogo do fogão e a energia da água da pia é o que a gente deve ter na cozinha é fruteiras potes com grãos mantimentos ajudam a atrair abundância sim potes frutas livros de culinária e temperos né potinhos com temperos ou de preferência quem tiver espaço o próprio tempero alecrim manjericão são sempre os que eu mais uso né então são os que eu sempre amo mais manjerona açafrão enfim todos os temperos que puder porque na cozinha além de tudo é onde a gente coloca a energia do amor do que a gente está fazendo quando a gente prepara uma alimentação né Mari então é importante que a gente tenha também esse tipo de tempero pra que traga esse aroma um aroma gostoso um aroma de casa de vó um aroma de comida boa um aroma de amor que é como a gente faz quando a gente está na cozinha né por mais que a gente não goste de cozinhar tanto mas quando a gente tem lá um cheirinho um perfumizinho de alecrim um perfumizinho de manjericão fala hum mas fica bom se eu botar isso aqui e a gente vai inclusive modificando o sentimento que a gente tem até de não gostar tanto de cozinhar né Cristiano quem gosta de cozinhar tenho certeza que tem esse monte de plantio esse monte de verdinho na casa na cozinha pra despertar na gente essa coisa boa de estar nesse lugar de estar nesse lugar gostoso de estar colocando amor em tudo que a gente está fazendo né e normalmente cozinha é um lugar que muita gente fica eu canso de chegar na casa dos meus amigos eles ficam plantados todo mundo na cozinha que é um lugar onde a gente se alimenta onde a gente alimenta o físico e alimenta as boas conversas cada de volta todo mundo fica na cozinha na casa de vô todo mundo traz esse momento gostoso de estar se alimentando de todas as formas né na cozinha o banheiro o banheiro por ser esse lugar onde a gente eles chamam de vilão que eu já falei que eu não gosto né mas é por conta dessa questão da gente eliminar tudo que a gente não quer mais no banheiro então só que também apesar da gente eliminar tudo que a gente não quer mais no banheiro é onde a gente sai mais limpo a gente deixou a energia toda que a gente não queria lá mas a gente sai pleno desse lugar então a gente tem que ter esse cuidado sim e cuidar desse banheiro da melhor forma então como seria isso além dessa questão física da hidráulica banheiro é onde tem muito essa questão do esgoto tanto no chuveiro tanto no sanitário então são cuidados são dicas importantes né sempre manter a hidráulica em terceiro estado sempre deixar a tampa do vaso sanitário abaixada isso muitas vezes em muitas casas é uma adversidade porque deixar a tampa do vaso deixar a porta do banheiro fechada é uma luta é uma luta para um monte de gente não é simples e é gente é só baixar é só a sensação de que é assim eu não quero mais usar você nesse momento abaixo a tampa eu não tenho que ficar no banheiro o tempo inteiro então fecha a porta né eu falo assim como se fosse super simples mas eu sei que não é eu sei que não é porque não é um hábito não é uma cultura nossa eu duvido que lá na China as pessoas deixem a porta do banheiro aberta e a tampa do vaso levantada porque é cultural né então aqui a gente tem que adquirir essas questões porque a gente não tem mas um dia após o outro na persistência a gente vai conseguindo deixar a tampa do vaso e a porta a tampa do vaso abaixada e a porta fechada colocar fechar os ralos né é colocar uma pedra pirita sobre a pia é pirita eu não tenho a pirita aqui ela ela parece uma pedrinha de ouro e é uma pedrinha de prosperidade ela é maravilhosa porque a gente tem no banheiro ela traz a cura para os banheiros é objetos que remetem ao mar porque como a gente está falando de água né o elemento maior que a gente tem no banheiro é a água então o mar traz a coisa positiva traz a água positiva né então é muito bacana a gente ter no banheiro tudo que remete ao mar né e como a gente também tem o excesso de água velas decorativas são bacanas também de ter mas desde que se acenda porque eu já tive em alguns lugares ah nossa super coloquei se indicou colocar a vela no banheiro eu coloquei nunca acendeu a vela não adianta botou a vela lá acende uma vez por semana compra uma vela perfumada que aí além de tudo já dá um perfumezinho gostoso no banheiro né é bem bom também e planta planta no banheiro é maravilhoso às vezes eu não tenho um banheiro grandão mas bota uma plantinha em cima da pia ou pequenininha que seja uma violeta que é sensível mas ela dura um pouquinho no banheiro ou qualquer outra planta que você queira no banheiro é bem vinda de preferência que ela tenha caule ah pode ser suculenta pode tá então plantas são sempre bem vindas e também o que eu tiver de metal né porque o metal também é um dos elementos que o equilíbrio no banheiro sala de estar a sala de estar ela representa a nossa vida social porque é onde a gente recebe as pessoas né os amigos né então é às vezes as pessoas me perguntam ah é verdade esse negócio de ter que posicionar o sofá em frente à porta é obrigatório não é mas é o mais adequado porque o sofá é o lugar de mais aconchego que você tem na sala né é o lugar que abraça as pessoas quando elas chegam então o melhor lugar que ele está é quando a pessoa chega ela possa encontrar o sofá né elas dizem ah mas a minha casa não pode dá pra ficar de lado tudo tem jeito gente não é obrigatório mas o ideal é que ele esteja de frente né abraçando quem chega né abraçando quem entra no local se possível enquanto o sofá é oportuno na parede é cuidado com as mesas de centro que atrapalham a circulação além de causar acidente né se não for muito bem elaborada aquários e fontes de água pode ser uma boa opção mas como eu já expliquei sobre as fontes de água né elas plantam sempre muito bem cuidadas muito não pode de jeito nenhum ficar parada porque fica só em vez de positivo fica criando lodo enfim coisas que não são boas né e os aquários por si só né porque a gente tem peixinho e colocar um peixinho preso dentro do aquário é lindo mas eu é positivo mas eu não indicaria né eu sempre coloco aqui porque é uma opção tem gente que é enlouquecido com o aquário eu vou dizer que não não mas não tenha todo o cuidado do mundo com o aquário limpre sempre o seu aquário entendeu não deixe os peixinhos morrerem não deixe os peixinhos com fome porque é essa energia que você está traindo para você se você tem e não cuida também você não vai ser cuidado né é isso é reciprocidade né cuidar da iluminação e o que eu falei em relação a objetos em perfeito estado peças de viagem é muito legal peças de viagem fotos então o que que é legal ter numa sala de estar coisas não só na sala de estar mas como na casa inteira coisas positivas que te lembrem memórias positivas mas sala sala de estar sala de tv é a gente sempre tem antigamente que a gente revelava mais tinha muita foto né então mas é importante que sejam fotos positivas das pessoas felizes né o lugar que você está recebendo seus amigos recebendo essas pessoas que você gosta e não aquela foto que tem 10 anos 20 anos que ela está lá já não te não de verdade não te importa tanto porque se te importasse ela não estava lá há tanto tempo no mesmo porta-retrato a gente precisa movimentar fazer circular é um movimento né sempre na vida precisa ter um movimento se tem coisas paradas lá há 5 anos você não está nem olhando mais para aquela coisa então e peças de viagem porque peças de viagem eu falei tanto do bibelô mas eu tenho um monte de bibelô de viagem mas é outra coisa uma coisa é um bibelô da festinha de um aninho do seu sobrinho de 30 anos a outra coisa são objetos de viagem porque te remete a coisas felizes né e também não é para deixar lá os negócios limpar né então assim eu sou louca com caneca então todo lugar que eu viajo eu trago um raio de uma caneca mas está lá tudo limpinho e arrumado né do Norota eu adoro louca da caneca sou eu então não tem um lugar que eu tenha ido que eu não tenha trazido uma caneca mas tem que limpar tem que arrumar não dá para deixar por exemplo tem caneca que são muito especiais para mim eu não boto para usar mas eu pelo menos de sei lá de 3 em 3 meses que seja não limpar toda semana mas o que não pode é passar o ano inteiro sem você limpar aqueles objetos não dá né então assim pode ter pode ser de estimação pode eu preciso sei lá se eu tiver 30 canecas eu vou limpar 30 canecas toda semana não mas não dá para passar um ano inteiro sem limpar tudo que está lá na sua casa está gerando energia estagnada quarto quarto às vezes é desafiador né porque às vezes é um quarto que não dá para ser pé para a parede pé para a porta pé para o banheiro a cabeça não sei aonde ah meu Deus não sei o que fazer posição do sol mas a posição do sol é a mesma no banheiro o que eu faço tudo tem jeito tá o ideal é que vamos lá não deixe a cama com pés ou as costas para portas e janelas se for inevitável coloque um cristal multifacetado na saída de energia por exemplo na minha casa a minha cabeceira da cama teve algum momento porque teve um vazamento na parede eu tive que mudar a cama de lugar então eu fiquei com a cabeça aqui na janela então por que é ruim a cama com a cabeça para a janela porque a janela ou uma porta seja o que for circula energia o tempo todo as pessoas passam enfim tem um movimento naquele lugar que é onde você bota a cabeça para dormir então não tem uma tranquilidade não tem uma serenidade como é que equilibra isso a gente tem formas tem colocar um cristal multifacetado que é um cristal multifacetado é um cristal que é uma bola assim né e aí depois eu posso colocar essa informação para vocês de repente como faz com esse cristal que aí ele fica lá penduradinho ele faz esse equilíbrio dessas energias onde você for colocar a cama além do cristal tem outras coisas tem tem algumas coisas alguns símbolos de cobre que a gente pode usar quando por exemplo tem um banheiro quarta suíte e o banheiro não tem como colocar minha cama que não seja com a cabeceira para o banheiro então tem como fazer? tem a gente tem como colocar alguns símbolos de cobre que fazem essa proteção jeito tem porque a gente está cada vez mais com apartamentos menores com cômodos que a gente não consegue mexer muito as coisas então tem que ter jeito mas a gente tem que estar atento só isso cabeceiras são fundamentais de preferência as peças sem baús ou prateleiras o que que significam as cabeceiras? as cabeceiras é como se fosse a gente a nossa cama é como se fosse o nosso trono o nosso trono sem uma proteção a cabeceira é a proteção da nossa cabeça então e hoje quando o advento de cama box muita gente não tem cabeceira e a cabeceira é de extrema importância por conta dessa questão da proteção do nosso chakra que fica aberto quando a gente não aberto teoricamente mas ele fica muito mais frágil se ele não tem uma proteção um bloqueio peraí vamos fechar aqui está tudo certo as cabeceiras são muito importantes não guarde nada embaixo da cama como eu já falei inclusive porque não circula energia por baixo da cama a energia não tem que ter nada impedindo a energia de circular em lugar nenhum não tem eletrônicos no quarto que é uma coisa que o pai Damião que o pai Damião fala o pai Benedito fala o tempo inteiro para a gente não ter eletrônicos no quarto eu sei que é muito difícil principalmente a televisão a televisão desperta o meu soninho então é difícil não ter uma televisão no quarto mas então desliga ela um pouco antes de você dormir como são as orientações que a gente recebe que as frequências ficam lá o tempo todo o tempo todo e para o casal vamos falar um pouco agora de casal para a energia do relacionamento peças e decorações românticas flores objetos em pares fotos do casal em momentos felizes objetos vermelhos estimulam a paixão mas assim é discreto não é pintar uma parede de vermelho porque inclusive não vai ter um sono tranquilo se você tem no seu quarto uma parede vermelha né? Dione fica tranquila é nunca pintaria uma parede vermelha nunca então assim são detalhes que a gente coloca outra coisa eu quero um par nossa super quero arrumar um namorado quero casar aí tem aquela cama cheia de almofada sim e onde é que está o espaço para a pessoa chegar se você encheu de almofada achou então pode amor não pode está ocupando ele vizinho da cama cheia de almofada ainda tem assim um travesseiro um um travesseiro e o resto tudo cheio de almofada cadê o travesseiro do coleguinha da coleguinha gente aí tá eu quero um par aí eu tenho um criado mudo um um criado mudo cadê o criado mudo do colega né? par se eu quero uma relação eu preciso de pares preciso de pares então assim cristais quartzo rosa pares né? então tudo que você for colocar nesse quarto que você deseja ter alguém com você seja em pares e deixa o espaço para a pessoa chegar né? sem esse monte de almofada isso eu falo isso porque eu já vi e a pessoa pediu para eu organizar fazer o Feng Shui para o quarto aí eu cheguei no quarto eu tinha um espelho em frente à cama a cama cheia de almofada um criado mudo um travesseiro tá ótimo para você ficar sozinha entendeu? e é imperceptível porque a gente está olhando para a gente e o que a gente deseja? o que a gente quer? que energia? o que eu estou mandando para o universo? estou de boa aqui ó cheia de almofada estou tranquilona está tudo bem eu preciso de companhia já tem aqui um monte de companhia né? então vamos abrir esses espaços aí gente dois travesseiros fica linda preenchida então tem que ter esses detalhes então assim você pode botar em outros lugares as almofadas né? pois é na sala de TV na sala de estar você recebe os amigos você pode distribuir a almofada porque todo mundo pega uma almofada fica super confortável aconchegante você abre esse espaço perguntando na live e se não cabe dois criados mudos não cabe não cabe eu tinha esse problema vou dizer que eu tinha esse problema o que que eu fiz? não tinha o criado mudo tira o criado mudo um só um só não dá pra ficar um só não dá pra ficar ou assim diminui bota um criadinho bota um banquinho sei lá uma coisa menor mas que seja par que seja em pares ou coloca suspenso né? coloca tipo assim porque faz falta o criado mudo né? pra colocar um abajur um livro eu não posso ficar sem criado mudo né? porque eu tenho a minha bíblia no meu livro no meu criado mudo como que eu fico sem ele? então assim cria uma prateleira alguma outra coisa que possa ter dos dois lados né? sempre em pares quintal e lavanderia então o quintal e lavanderia normalmente é no fundo da casa com exceção dos apartamentos né? mas o quintal e a lavanderia é onde fica quanto ele é na parte de trás ele simboliza a proteção e a prosperidade e é um espaço que precisa estar limpo organizado livre de objetos em desuso e normalmente o que acontece muito eu vou dizer aqui que eu vou falar do lugar que eu mais detesto nas casas é o quartinho da bagunça toda casa normalmente tem o quartinho da bagunça é um quartinho que as vezes não é chamado de quartinho da bagunça mas que tudo que você não quer bota naquele quartinho bota naquele cômodo ah isso aqui não vou jogar fora não vou jogar fora hoje não deixa eu pensar o que eu vou fazer vou botar aqui sempre tem um lugar ou no apartamento ou na casa se for como for que tem esse bendito desse lugar do quarto da bagunça ou o quarto do sei lá que você vai guardando os enturos todos lá desfaz não joga lá tem uma dispensa inclusive a minha eu preciso dar uma olhada aqui não está boa então assim é importante não deixar esses lugares quando for no fundo quando for lavanderia quando for quintal porque é o lugar de proteção da casa quando a gente tem uma casa que isso fica nos fundos e a gente tem preferência por plantas mais altas que vão dar essa proteção maior como lá falei da cabeceira da proteção então a mesma coisa acontece com as plantas de quintal porque são o lugar de maior proteção e uma coisa que acontece muitas vezes principalmente quem mora em casa é criar um hábito de entrar pela porta dos fundos não entra pela porta dos fundos a entrada da casa é pela frente então a energia entra pela frente a energia entra para onde você circula então se você circula pelos fundos da sua casa tudo entra pelos fundos e é pela frente a energia é essa pela frente então vamos observar sempre esses movimentos que a gente acaba fazendo porque às vezes é mais perto às vezes porque entrando por trás já entra na cozinha entrando por trás já deixa o sapato na porta para não entrar com o sapato sempre tem um argumento mas é legal a gente ter essas observações por conta dessas questões energéticas mesmo então assim a gente já está chegando no final e eu gostaria que todos vocês chegassem em casa hoje e observassem um cômodo escolhessem um cômodo das suas casas e olhassem para eles senta lá na sala e observa a cortina a estante o sofá os bibelões os vidros tudo o que tem nessa sala que há quanto tempo você não para lá e observa o que tem nessa sala ou no quarto ou no quartinho da bagunça não sei escolham um cômodo porque quando a gente faz essa harmonização de energia a Márcia precisa fazer isso na casa inteira correndo hoje não mas precisa começar precisa começar porque assim são várias etapas cada etapa que a gente passa demora um tempinho então se a gente não começar a gente não vai fazer nunca então eu queria isso queria lançar esse desafio para vocês cheguem em casa escolham um cômodo e vejam o que pode fazer nesse cômodo o que tem para desapegar o que tem para doar tanta coisa que a gente tem em casa que a gente nem se dá conta vamos fazer essa energia circular porque quando você tira ela do lugar tudo já se movimenta vocês vão perceber a energia mudar eu fiz isso quando eu morava no Mato Grosso eu tinha um sofá que eu tinha colocado numa posição que eu fiz meio que não dava para ser diferente e aí botei ele lá de um jeito e botei umas coisas e falei não está bom passou uns três dias aquilo me deu uma agonia eu falei peraí eu mudei de lugar impressionante como as pessoas chegavam na minha casa e falavam nossa como está agradável eu falei gente olha isso às vezes a gente nem vai perceber essa mudança da onde a gente está falando do cômodo você vai lá vai mudar vai limpar sei lá o que e você nem vai perceber vai chegar outra pessoa na sua casa e vai falar nossa como está mais legal agora você vai falar olha eu nem ia dar importância para isso porque a gente está no automático principalmente nas nossas casas isso vale para as nossas empresas para os nossos escritórios para a nossa mesa de trabalho então assim é importante olhar para a nossa mesa de trabalho e falar peraí está tudo legal aqui eu posso melhorar aqui posso limpar eu posso trazer um cristal eu posso ter um objeto vermelho que é um objeto de sucesso eu posso fazer várias coisas a gente precisa olhar para os nossos ambientes da mesma forma que a gente precisa olhar para a gente né então um reflete o outro é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês as transformações que acontecem com algumas mudanças de atitude são surpreendentes e influenciam a todos ao seu redor parece mágico o desafio está em fazer esse movimento tornar-se hábito e se você está aqui é porque você pode fazer isso acontecer todo mundo pode né e só nós podemos está nas nossas mãos sempre olhar para a gente olhar para os ambientes olhar para o nosso trabalho olhar para as pessoas e fazer diferente e aí e aí Legenda Adriana Zanotto